Nós temos uma expectativa ainda maior do que essa da remuneração. Temos uma expectativa maior de que a demissão de Miguel Ravas seja acompanhada pela demissão do Governo. Porque não é só o Ministro de Miguel Ravas que não tem condições para continuar a ser Ministro. É o Governo que não tem condições políticas para continuar a ser Governo. Este Governo tem que ser rapidamente demitido dos prejuízos que está a causar ao país e tem que ser rapidamente interrompido à sua política. E, portanto, é conveniente que essa demissão fosse rapidamente promovida por quem tem possibilidade de o fazer. Muito obrigada. E, então, para já, o Partido Comunista Português, é o primeiro partido a reagir. Vamos esperar os outros. Não há ainda nenhuma indicação. Mas espera-se que a qualquer momento cheguem aqui mais partidos, especialmente da oposição. A maioria tem estado tranquila e silenciosa, digamos assim, os dois partidos da maioria. Não manifestaram até agora nenhuma reação em relação ao que está a passar. De qualquer modo, logo no início do plenário desta tarde, havia alguma movimentação quando a notícia surgiu. Não havia nenhum vice-presidente daqueles da primeira fila, digamos assim, no debate. Mas depois foi-nos explicado que o próprio Luís Montenegro estava a receber uma delegação de pessoas que vieram à Assembleia da República. Portanto, não havia nenhuma razão para não estar na sala, a não ser essa. E os outros vices, digamos, como Teresa Leal Coelho ou Luís Menezes, também estavam ocupados. De qualquer modo, só de referir que há algumas conversas que já passam aqui nos corredores da Assembleia da República. Uma delas, há pouco, uma deputada da oposição confidenciou uma jornalista que ontem o próprio Miguel Reolvares lhe disse aqui no corredor que estava uma remodelação grande em marcha. Portanto, fica essa informação que estava a ser preparada. Na bancada do PSD há deputados que esperam que seja essa a decisão, ou seja, que de facto o primeiro-ministro aproveite e que faça uma grande remodelação que não se limite a substituir o ministro dos assuntos parlamentares. Portanto, uma grande expectativa e também a expectativa de saber exatamente o que é que se passa com a licenciatura do ex-ministro ou do ministro que acaba de se demitir. E na tarde em que se soube da demissão do ministro Miguel Reolvares, Pedro Passos Coelho está reunido com Cavaco Silva. Boa tarde, Anselo Crespo. É a habitual reunião das quintas-feiras entre o Presidente e o Primeiro-Ministro? É a habitual reunião das quintas-feiras e é uma reunião que vai ficar marcada seguramente por esta notícia da demissão de Miguel Reolvas. Pedro Passos Coelho chegou aqui ao Palácio de Coelho e faltavam poucos minutos para às 5 da tarde, precisamente no momento em que Miguel Reolvas terminava essa declaração ao país onde anunciou, ou neste caso confirmou, a apresentação do pedido de demissão ao Primeiro-Ministro. Por essa altura estava Miguel Reolvas a terminar essa declaração na presidência do Conselho de Ministros, estava Pedro Passos Coelho a chegar de carro aqui ao Palácio de Coelho e para essa reunião semanal que costuma ser quase sempre às 5 da tarde das quintas-feiras e este assunto será, obviamente, abordado também aqui neste encontro com o Presidente da República, esse e, presumo eu, outros assuntos, nomeadamente o assunto que tem a ver com a decisão do Tribunal Constitucional. Ainda não há o anúncio dessa decisão, mas sabe-se para já e essa é uma notícia avançada pelo Jornal Express que Pedro Passos Coelho terá pedido aos Ministros, a todos os membros do Governo que não se ausentassem durante este fim de semana porque, muito provavelmente, haveria um Conselho de Ministros extraordinário para analisar essa decisão do Tribunal Constitucional caso essa decisão seja conhecida, obviamente, até ao dia de amanhã. Esta demissão de Miguel Reolvas, pelo menos a meio da tarde, a Presidência da República ainda não tinha conhecimento dela. Presume-se ainda por confirmar que o Governo tenha informado o Presidente da República antes mesmo da declaração de Miguel Reolvas, uma declaração onde o ex-Ministro dos Assuntos Parlamentares fez um balanço destes quase dois anos de mandato. Miguel Reolvas a lembrar os principais dossiers que teve em mão, um deles é a RDP, a dizer que se orgulha do trabalho que fez relativamente à televisão pública, isto apesar dos avanços e recursos que houve ao longo destes dois anos na RDP com, enfim, a intenção de privatizar o canal público de televisão, o que acabou por não acontecer, como sabemos, acabou por haver a decisão de reestruturar a RDP. Ora, Miguel Reolvas sai orgulhoso do trabalho que fez, dizendo que será a história julgar esse trabalho e que não quer ser ele o juiz em causa própria, esta reunião semanal de Pedro Passos Coelho com o Presidente da República ficará inevitavelmente marcada por essa demissão de Miguel Reolvas. Espera-se então um dia repleto de desenvolvimentos a esta notícia e os próximos dias serão também fundamentais para a atuação do Governo e para as novidades no que diz respeito principalmente ao Tribunal Constitucional, dizer então, falar do relatório mandado fazer pela inspeção do Ministério da Educação à Universidade Lusófona sobre a atribuição de créditos das licenciaturas. Este relatório deve ser anunciado ou amanhã ou na próxima, segunda-feira, o relatório está na posse do Ministro da Educação no Necrato há pelo menos dois meses. Trata-se do resultado de uma inspeção feita a pedido do Ministério, logo que foi conhecido o caso da licenciatura de Miguel Reolvas. O Ministério pretendeu saber se houve ou não alguma ilegalidade na atribuição da licenciatura. Se houve ilegalidade, os diplomas devem ser anulados. A lei de atribuição dos créditos das licenciaturas era muito permissiva, dando grande autonomia aos conselhos pedagógicos nesta questão das equivalências. Isso mesmo foi reconhecido por o Necrato, que vai então anunciar alterações à lei nas próximas semanas. É naturalmente uma notícia que nos vamos manter atentos em paralelo com este pedido de missão de Miguel Reolvas. A altura para agradecer aos meus convidados esta tarde, a través da Teixeira e Pedro Machos Lopes, pela análise que é esta demissão surpresa, que a meio da tarde foi anunciada. Dizer que, de resto, por força da atualidade, o tema da opinião pública passa a ser a demissão do Ministro Miguel Reolvas. Queremos ouvir o seu comentário a este pedido de demissão do Ministro dos Juntos e dos Assuntos Parlamentares, depois de todas as polémicas que envolveram Reolvas e da contestação que foi alvo. Esta demissão chega ou não tarde mais? E como é que vê a explicação de Miguel Reolvas esta tarde? Acredita que Passos Coelho aproveitará esta saída para fazer uma remodelação mais profunda? Contamos com a sua participação. Já sabe, liga, marca a sua participação. Nós ligamos de volta. Os números de telefone são 21416-1147 ou 21416-1148. Pode também enviar um e-mail para opiniãopublica.com.pt ou deixar o seu comentário na página do programa em 5.noticias.safe.pt barra opinião pública. Fazemos uma curta pausa. O Opinão Pública chega já a seguir. Até já.